E aí galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, mais ou menos bem. Hoje eu tô meio chateada, por quê? Porque esse vídeo, ele é uma hora de dar tchau por enquanto. Tchau por enquanto. Na verdade. Vamos nos despedir desse cenário, vamos nos despedir dessa fase do canal, porque o que acontece? Eu sou uma pessoa que sempre fui muito apaixonada por YouTube, vocês sabem disso, eu sempre falei isso aqui, que eu sempre quis fazer vídeo, que eu sempre assisti YouTube, desde sempre. E eu achei ótimo que eu comecei a fazer o Cafofo, o Cafofo foi um lugar onde eu me soltei muito, e aprendi muito a lidar com câmera, lidar com a plataforma do YouTube de uma outra forma, eu não era mais espectadora, agora eu também era criadora de conteúdo, eu também fazia. Isso me deixou muito feliz, mas o conteúdo ainda não é aquilo que eu queria estar fazendo mesmo. Eu tenho pensado muito sobre isso, tenho pensado muito sobre as coisas que a gente fez aqui, sobre os temas que a gente falou aqui, e eu acho que existem algumas coisas que precisam ser mudadas, e eu tô muito animada pra isso, assim, eu não quero que vocês pensem que isso é um tchau, e que acabou o canal, de jeito nenhum. Eu vim contar pra vocês que, na verdade, a gente tá dando tchau pra esse cenário, a gente tá dando tchau pra essa fase do Cafofo, porque daqui um tempinho a gente vai dar uma pausa, vai ser muito rápido, eu prometo, a gente já volta. E aí a gente vai voltar com um cenário novo, e tudo diferente, e conteúdos diferentes, e exatamente do jeitinho que eu quero fazer. Eu só quero dizer pra vocês que vocês não fiquem tristes, entendeu? A gente já volta. Eu sei que vocês vão sentir muito a minha falta, eu sei que eu faço a diferença, mentira, eu não faço. Mas enfim, quarta-feiras vão ser mais tristes e cinzas, sem mim, nas fotelinhas, às 11 da manhã, mas vai ser bem rapidinho. E aí a gente volta com mais vídeos por semana, inclusive, que vocês estavam pedindo muito. A gente volta com outros conteúdos que vocês têm me pedido muito também. A gente volta com um cenário bonitão. Não tão bonitão quanto esse, porque eu amo tanto esse cenário, gente. Eu cheguei aqui hoje pra gravar, eu já fiquei tipo, ai, saudade do sofá. Foi muito confortável. Mas vai ser lindo, tá bom? Então eu quero pedir paciência pra vocês. Já, já a gente tá de volta com tudo que vocês quiserem ver, a gente vai interagir muito mais, beleza? Então, nos aguardem. Agora não até semana que vem, até a próxima, né? Espero que logo a gente esteja de volta. A gente tá preparando tudo com o maior carinho do mundo. E até já. É isso. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito.